E a gente vai abrir o balanço geral de hoje com um ladrão bem cara de pau Bem cara de pau Ele disfarça, finge que está falando ao telefone, quer ver? Tá aí já ou não? Pra gente mostrar? Olha lá, finge que tá falando, olha lá Finge que tá falando ao telefone, tá vendo? Abre a gaveta do caixa, pega o dinheiro e vai embora Olha lá Olha lá, cara de pau, disfarçando Olha lá, enquanto o rapaz tá conversando, ele abre a gaveta, pega o dinheiro e vai embora Este flagrante foi feito em um supermercado, sabe de onde? Na cidade de Três Pontas O dono está inconformado com a ousadia do ladrão Vamos ver na reportagem do Matheus Monteiro, balança Repare neste homem, aparentemente bem vestido Ele é um ladrão, rápido e ousado Enquanto os funcionários do supermercado trabalham normalmente Veja o que ele faz Finge que fala no celular, mas olha a mão dele onde vai Na gaveta do caixa O rapaz abre a gaveta, pega o que tem dentro, esconde debaixo do braço e sai Como se nada tivesse acontecido Eu acho ousadia né, que a pessoa fingir que tá num caixa né Além de que a pessoa parece que ela já tem costume de fazer isso em algum outro lugar Porque ele conseguiu abrir um caixa que é difícil de abrir A ação sorrateira do suspeito aconteceu neste supermercado, no centro de Três Pontas É uma coisa que chateia a gente, porque a gente tá trabalhando A pessoa furtara a gente aí no horário comercial é muito ruim pra gente né Para o proprietário, o suspeito planejou o que ia fazer O caixa não tem, ele não tem chave né, ele não tem chave né, ele não tem Então, eu acho que ele conhecia, só tem uma trava atrás que ele abre Eu acho que ele já é uma pessoa que conhece o sistema do caixa O furto aconteceu bem aqui, no momento os outros dois caixas da frente funcionavam normalmente Mas esse aqui estava fechado, como está agora Mesmo assim, havia uma certa quantia em dinheiro de troco dentro da gaveta O funcionário que trabalhava aqui na frente chegou a perguntar para aquele rapaz Se ele seria o próximo cliente da fila, se ele estava esperando pra passar alguma compra Mas o bandido agiu com tanta naturalidade que o operador do caixa nem desconfiou Tinha um funcionário nesse caixa aqui, ele percebeu que ele estava parado Ele falou que ele estava esperando uma outra pessoa que estava dentro do supermercado Mas a tranquilidade e a naturalidade do ladrão duraram apenas até o instante em que ele pôs o pé na calçada Quando chegou aqui, ele percebeu que os funcionários tinham notado que algo de errado tinha acontecido Aí o que ele fez foi fugir, correu para esse lado aqui Ele estava parado, esperando, quando vê ele sai correndo do caixa E aí a gente foi na câmara de segurança e viu que realmente ele tinha furtado o dinheiro E conferimos o caixa e estava faltando 585 reais As imagens foram divulgadas em redes sociais e apesar de o caso ter acontecido em uma cidade pequena Até agora, o suspeito não foi reconhecido Não é pessoa que frequenta normalmente o nosso supermercado É alguma pessoa que veio já com esta intenção Que não é cliente, que já mostramos a imagem para diversas pessoas A polícia não é pessoa conhecida Há exatamente um ano, o mesmo supermercado foi vítima de um ladrão que agiu de forma parecida A mesma forma, não posso falar que é a mesma pessoa Porque pelas imagens não dá para identificar certinho Mas do mesmo modo, caixa parada, a pessoa encostando, fingindo que está comprando E abrindo caixas com o mesmo tipo de mecanismo A ação desagradável incomoda e preocupa o comerciante que já se prepara para as vendas do fim de ano O fim de ano a gente está mais exposto Temos que verificar se é o caso da gente pôr mais segurança Para realmente a gente se cercar desses problemas Temos que verificar se é o caso da gente pôr mais segurança Temos que verificar se é o caso da gente pôr mais segurança